Música Oi meninas, tudo bem? Voltei para conversar mais uma vez com vocês e pedi para vocês dar um like nesse meu vídeo, se inscrever no meu canal para aquelas que não são inscritas ainda, né? E compartilhar nas redes sociais de vocês, né? Para me ajudar na divulgação desse meu canal, para ele crescer o quanto antes. Ah meninas, desculpem-se de vez em quando eu falo alguma frase em italiano, é o hábito. Desculpa, tá? Às vezes sai assim uma palavrinha em italiano. Então meninas, compartilhem nas redes sociais de vocês, tá? Para divulgar o meu canal, tá? Me ajudar a crescer e dar um okzinho e ativem o sino, ok? É isso que eu queria pedir a vocês, antes de tudo. Então meninas, eu queria falar com vocês a respeito do meu cabelúcio, que está aqui crescendo, meninas. Pois é. Eu descobri que Scab Ré existe. Existe, meninas. Estou passando por isso. Então, antes eu não levava muito a sério essa história de Scab Ré, mas existe sim o Scab Ré. E depois de quase quatro meses de Big Shopping, agora que eu estou descobrindo o que é o Scab Ré. Meninas, é horrível. Eu tenho partes do meu cabelo que definem muito bem, né? Essa parte aqui de cima define que é uma maravilha. As laterais. Mas aqui atrás, meninas, tem umas partes do meu cabelo, umas mechas que não quer definir ultimamente. Dá trabalho. Mas, eu não tô ali a morrer de preocupação por isso não, né? Eu continuo tratando ele com hidratações, né? Cuidando do cabelo normalmente como eu venho cuidando, finalizando exatamente como eu venho finalizando. Tem até um vídeo aqui no canal mostrando como é que eu tô finalizando o meu cabelo ultimamente. porque eu não tenho paciência de fazer dedo liso, nada dessas coisas. Então, do jeito que ficar, ficou. Mas, eu observo que é uma parte do cabelo aqui atrás seca, mais seca, mais porosa. E que não define como as outras partes do meu cabelo. Então, é o Scab Ré. Só pode ser. Então, depois do Big Shopping, eu não cortei mais o meu cabelo porque eu quero deixar ele crescer, né? Então, eu vou deixar ele crescer o máximo que eu posso e, quem sabe, daqui a um tempo eu dou uma parada nele, nas pontas e esse Scab Ré vai saindo, né? Ou talvez, com o tempo, esse cabelo, ele melhore e comece a definir melhor, né? Como as outras partes. No momento, eu nem sei dizer que tipo é, se é A, B, C, C no cabelo. Não sei. Porque ele tá muito misturado, assim, sabe? Tem uns cachos mais largos, uns cachos mais pequenininhos, tem umas partes que quase nunca cheia. Então, eu ainda tô na fase de me descobrindo. Então, eu não posso nem dizer que tipo de cabelo eu tenho ainda. É muito cedo pra isso, meninas. Mas eu hidrato sempre. Tô hidratando com óleo de oliva, de ricino, que eu gosto muito também, né? Misturar com os cremes que eu tenho aqui. Eu já mostrei pra vocês em alguns vídeos da minha hidratação com o mix de óleos que eu utilizo, né? Então, é isso que eu queria falar pra vocês. Que pra vocês que estão passando por esse problema, por esse mesmo problema que eu estou passando, não se desesperem, meninas. É uma fase. Eu tenho certeza que é uma fase que vai passar e que daqui a um mês, dois, os nossos cabelos serão lindos, maravilhosos, né? Tudo questão de paciência. Não se desesperar. Eu não tô me desesperando. Mas eu vim falar com vocês, né? Porque eu já vi muitos vídeos falando disso e eu não achava que eu tinha esse problema. Mas eu tenho. O Scab-Ré me pegou, meninas. É isso. Mas tudo passa e eu tenho certeza que ele vai melhorar. Eu tô com uma queda também, como eu já falei pra vocês, né? Eu penso num vídeo anterior que eu já falei pra vocês que meu cabelo tá caindo um pouco. Tô tomando o Pantodá. Mas faz parte do processo. Eu penso de transição. Eu penso que minha transição ainda não acabou. Eu tirei toda a química do cabelo, mas eu penso que tem a transição do cabelo que tá nascendo e tá se adaptando. A nova fase da vida, né? Que é cacheado. Que antes era sempre liso, liso. E agora é cacheado. Então, é isso, meninas. Tô hidratando, né? Muito. E como eu falei pra vocês, cuidando bastante. Não faço, como dizem, não faço a série seguida, né? De tratamentos. Mas eu faço a minha hidratação, que eu gosto, com os cremes que eu gosto, com os óleos que eu gosto, no dia que eu posso também, né? Mas uma vez na semana, com certeza eu faço uma hidratação no meu cabelo. Isso é de seguro. Mas eu não tenho tempo de estar fazendo duas, três vezes na semana. Admito, não tenho tempo, meninas. Então, uma vez e faço a minha finalização e tenho vários day afters com o cabelo tranquilo. E quando ele não tá tranquilo, eu utilizo desse jeito aqui, ó. Faço um afropuff, meto meus lencinhos, minhas coisas e saio. E é isso. Bom, meninas, era isso que eu queria falar hoje pra vocês, né? Pra vocês que estão passando por esse mesmo problema. Não desanimar, né? Mais um vídeo de apoio, de incentivo pra vocês. Porque eu também tô passando por isso. E é isso. Até a próxima. Beijo e fiquem com Deus. 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 Obrigado.